Olá pessoal, tudo bom? Hoje o nosso vídeo é essa poltrona aí, olha só que linda que ficou, que você pode estar usando como um peso de porta, mas eu vou fazer ela para enfeitar, eu vou colocar aqui um Papai Noel sentadinho, eu já estou preparando esse Papai Noel para trazer aqui para vocês, então aguardem. Também foi uma sugestão deixada lá nos comentários que eu trouxesse aqui um Papai Noel sentado na cadeira, então eu já fiz a cadeira, vão preparando logo a cadeira de vocês, porque o Papai Noel está chegando, tá gente? Então aguarde que eu já estou trazendo, eu já estou idealizando o Papai Noel, já estou fazendo ele, que é para trazer aqui para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, dê uma olhadinha aí nas fotos do trabalho dos inscritos que mandaram para mim, só coisa linda, são trabalhos que eles aprenderam a fazer aqui no canal e olha só que coisa linda, parabéns para vocês que mandaram as fotos, muito obrigado, agradeço de coração e agradeço também todas as mensagens que vocês têm deixado para mim, são mensagens carinhosas e eu amo ler todas elas. Então parabéns para todas vocês e também para aquelas que não mandaram a foto e quer que o seu trabalho apareça aqui, pode estar mandando a foto para o meu Instagram, o link está lá no descritivo abaixo do vídeo, é só clicar no link que ele já direciona para a pasta. Então se você já gostou dessa ideia, continua assistindo o vídeo, dá o joinha para mim, se inscreve no canal se você não é inscrito e passa lá para conferir os vídeos porque tem muita coisa legal. E continua deixando nos comentários o que você está achando dos vídeos, se quiser dar uma sugestão, deixa lá também, que na medida do possível eu vou estar trazendo aqui para vocês. E agora vem comigo aprender. Bom, então pessoal, olha, eu vou fazer essa poltrona com um pote de sorvete, esse pote aqui de sorvete, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro marcar daqui para cá seis centímetros e vou tirar essa parte aqui porque eu vou usar essa parte aqui, tá? Então eu vou cortar aqui, eu vou tirar essa parte aqui. Bom, então pessoal, já cortei, tá? Ficou desse jeito. Eu vou cortar também, olha, um pedaço de círculo, eu vou colocar, vou riscar, tá? Vou cortar o círculo e vou diminuir um pouquinho para que ele possa encaixar aqui dentro, tá? Mas antes de eu encaixar, eu já tenho aqui, olha, um saquinho que está cheio de areia, que eu vou colocar aqui dentro. E esse círculo aqui, olha, eu vou encaixar aqui por dentro, olha. Olha, você já viu que ficou bem certinho. Por que que eu estou fazendo isso? Porque, olha, quando eu pegar, ele não amassa como estava, tá? Olha. E aí ficou assim. Esse aqui eu não preciso nem colar. Se você quiser, passa uma cola quente aqui, bem coladinho aqui, tá? Bem juntinho aqui, que é para ele colar, tá? Então, essa parte ela ficou desse jeito. Agora eu vou ter que encapar ela. Eu já estou aqui com um círculo. Esse círculo aqui, gente, ele tem 30 centímetros de diâmetro. Eu vou passar aqui um alinhavo ao redor, depois eu vou colocar aqui em cima, tá? E vou fechar aqui, ó. Vou puxar a linha e vou fechar. Eu vou passar o alinhavo e volto aqui com vocês. Bom, então eu já estou aqui com a minha, com o meu círculo já alinhavado. Agora a gente vai colocar aqui dentro e vai puxar a linha e eu vou dar um nozinho aqui. Eu vou dar um nó aqui, depois eu vou ajeitar, tá? Vou dar um nó aqui, aperta um pouquinho. Eu vou cortar aqui a linha. Aí, gente, é só ajeitar para ficar bem certinho, olha, tá? Então ficou desse jeito aqui. Eu vou precisar também de um outro círculo, ó, desse mesmo tamanho aqui. Esse aqui eu diminui um pouquinho, tá, gente? Esse aqui eu não vou diminuir, ele vai ficar desse tamanho. Então, pessoal, olha, eu forrei aqui esse círculo de papelão com a manta e eu já estou aqui também com o círculo com 26 cm de diâmetro. Já passei aqui com alinhavo, como se fosse um fuchico. Eu vou pegar esse círculo e vou colocar aqui dentro, só que eu vou colocar ele virado com a manta para baixo. E aí eu vou puxar, que é para encapar. Aí você puxa aqui e dá um nó. Olha, aí vai ficar assim, tá? Essa parte aqui, gente, eu vou colar, olha, aqui em cima, tá? Eu vou colar ela aqui em cima. Eu já cortei aqui o molde dessas duas partes aqui, tá? Eu cortei no papelão. Essa aqui maior, eu vou colocar, olha, a manta. Eu colei aqui com cola quente e recortei ela bem na extremidade. Essa manta, gente, é aquela manta simples mesmo. Não é manta R1 nem R2, é uma manta simples. Então, eu peguei já aqui o tecido, é o mesmo tecido, e vou encapar. Essa parte da manta, ela vai ficar virada para o tecido, olha. Eu vou encapar colando com cola quente mesmo normal. Como é que eu vou fazer? Vou começar passando cola nessa parte aqui. Essa parte curvada, eu vou fazer aqui, olha, umas preguinhas e vou colando, olha. Eu vou fazer assim, desse jeito aqui. Esse outro lado, olha, eu já vou fazer o contrário, olha. Eu já vou fazer para cá, tá? E assim eu vou colando, tá? Então, esse lado, olha, ele ficou assim, ó, colchoado. E aí, agora eu vou pegar o outro, que é um pouquinho menor do que esse, vai estar lá o molde para vocês, tá? E vou encapar também aqui, ó. Depois que eu encapar, eu vou colar aqui. Então, eu vou encapar e volto para mostrar para vocês. Olha, então, pessoal, olha só como ficou, tá? Agora eu vou colar essa parte aqui atrás, tá? Vou passar um frisinho de cola aqui nessa parte aqui. Vou colar. Aí, eu coloco aqui, ó, porque é para ela ficar assim, tá, gente? Eu vou colocar aqui mais um pouquinho, até aqui em cima. Aí, deixa secar. Para fazer a saia, eu já estou aqui com um pedaço de tecido com um metro por dez centímetros. Já fiz aqui uma bainha, dobrei, fechei e aqui eu passei aqui um pontilhado, olha. Tá? Eu fiz com a agulha de mão mesmo. Essa parte aqui, gente, ó, a gente vai encaixar bem aqui, ó. Eu vou encaixar aqui nela, olha. Costura para trás, daqui é a costura. Olha, eu vou baixar aqui, ó. Olha, eu vou baixar aqui, ó. Vê se tá no tamanho certo. Aí, a gente vai amarrar. Agora, eu vou colar ela aqui, tá, gente? Que eu só encaixei. Então, agora eu vou colar. Bom, então, gente, olha. Eu já colei, ó, tá? Então, ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai fazer aqui os braços, tá? Olha, ele vai ficar desse jeito aqui. Para isso, eu vou precisar aqui de um pedaço de tecido nas medidas de 15 por 14. Eu já dobrei no meio e já fechei costurando aqui. Nessa parte aqui também, olha, eu fechei como se fosse um fuchico, tá? Fui fazendo aqueles pontinhos. Então, agora eu vou virar e vou colocar o enchimento. Bom, então, olha, eu já fechei aqui. Ficou desse jeito. Agora, eu já tô aqui, ó, com uma rodinha de papelão. Essa rodinha, ela tem aqui, ó, um centímetro e meio, tá? Então, eu vou encapar ela. Já coloquei aqui, ó, no mesmo tecido, tá? E vou encapar ela, olha, igual como eu encapei essa aqui. Passei cola quente. Agora, eu vou... Fiz aqui uns cortes, tá? É, rodeando no tecido, que era para poder encapar bem direitinho. Então, pessoal, olha, eu já encapei. Ficou parece um botãozinho. Agora, eu vou colar bem aqui, ó, nessa parte aqui. Aqui nesse, eu coloquei aqui um fiozinho dourado, tá? Então, eu vou colocar aqui nesse também. Então, pessoal, ó, já fiz aqui, já tô com os dois prontos. Agora, a gente vai colar. Vou colar essa parte aqui, ó, bem aqui. Só que eu não vou colar reto, eu vou colar ele, ó, fazendo esse movimento aqui, tá? Aí, você cola aqui e aqui também, tá? Então, eu vou colar. E aí, eu vou colar. Então, ficou desse jeito aqui, tá? Agora, para dar o acabamento, eu vou pegar aqui um viés, ó, e vou colocar nessa parte aqui. Rodeando toda essa peça. Quando chegar nesse pedaço aqui, gente, ó, você faz de tudo para que fique nessa posição aqui, olha. Para não aparecer aqui essa parte, tá? Então, você vai colar aqui. Deixa eu começar a colar aqui para você ver como é. Eu vou começar aqui por trás. Aí, aqui nessa parte, vou passar cola aqui, vou passar um pouquinho aqui, ó, em cima. Aí, quando você coloca aqui, aí cola aqui e aqui. Aí, não aparece aqui, tá? Nem aqui, ó. Então, eu vou fazer isso rodeando ela todinha. E já volto aqui para mostrar para você. Então, pessoal, está pronta aqui. Eu coloquei aqui também o fiozinho douradinho, mesmo que eu coloquei aqui para dar um detalhe. E ficou desse jeito aqui a poltrona do Papai Noel. Olha só que linda. Você pode usar também como um peso de porta, que fica bem legal. Mas eu vou fazer o Papai Noel para colocar aqui, tá? Então, no próximo vídeo, aguarde que o Papai Noel está vindo. Eu vou fazer o Papai Noel bem bonito, lendo aqui ou então cochilando na cadeira. Eu não sei, ainda vou ver como é que eu vou fazer. Mas aguarde, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e aguardem as novidades que vêm por aí. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.